O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona A revelação dada por Deus aos homens foi progressiva. Portanto, Moisés e os profetas que vieram depois dele não entenderam a profundidade das revelações, que eles próprios recebiam. Muitas coisas só fariam sentido para aqueles que tivessem a revelação completa de Deus. Por isso, é impossível alguém entender corretamente as sombras e figuras do Antigo Testamento sem ler a realidade apresentada no Novo Testamento. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro nos dá uma ideia mais clara disto, ao mencionar a salvação eterna pela fé em Jesus, que hoje o crente pode ter com certeza e segurança. Pedro escreveu assim, Foi a respeito dessa salvação que os profetas, que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que nele estava, quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. Coisas que até os anjos anseiam observar. Isso está em 1 Pedro, capítulo 1. Mesmo assim, nem os próprios apóstolos tiveram toda a revelação de Deus durante o período dos Evangelhos. Algumas coisas ficaram ocultas como mistérios e foram reveladas especificamente ao apóstolo Paulo. Ele é o autor do quinto Evangelho, a Carta aos Romanos, onde diz, pelo meu Evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Mas agora, revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus Eterno. Isso está em Romanos 16. A expressão agora revelado e dado a conhecer significa que antes de Paulo ainda era um mistério. Um dos mistérios revelados a Paulo foi a ressurreição dos santos no arrebatamento. Ele escreveu, Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, não abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso está em 1 Coríntios 15. A carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, dá mais detalhes desse mistério e Paulo se inclui ali entre os que já esperavam por este evento, ou do arrebatamento. Ali diz, Dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Mas existe muito mais, na maneira peculiar como Cristo se revelou a Paulo, como um apóstolo abortivo ou nascido fora de tempo. E é disso que nós falaremos nos próximos 3 minutos. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Visite 4minutos.net